E este disco, e mais este disco, e este disco também é grato. Está em cima, está em cima, está em cima, está em cima. Toma, eu não sei se já está bom, se não está bom, vários peixes que eu tirei, por um momento. Sim, sim, sim. Não sei se está para mim. Não, não deixei. Não sei se está bom. 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 Obrigado.